Aí moçada bonita, galerinha bonita. Moçada, tô passando aqui convidando todos vocês pra ir comigo até... Vou fazer um videozinho, um video que eu acabei deletando o canal, galera. Tiago, vou ter que fazer, todos vão comigo de carro hoje. Vou pegar a Malé e vou pegar a Costa e Silva. Então, quando tô passando aqui, já tô no elevador, claro. Pois é, tô sozinho, né, galera, que eu não podia fazer isso aqui. Pois é, tá todo mundo convidado, espera, ó, já taça com o dedo, já deixa aquele joinha, se inscreve no canal. E tamo junto, moçada bonita, galerinha bonita. Ó, chegando, garagem. Ó, vamos lá, todo mundo pegar o carro e todo mundo convidado pra curtir os carros, ok? Vamos lá, galerinha. Pois é, todo mundo vai comigo convidado pra ir até a Costa e Silva. É um videozinho que eu deletei, meu sabe, do canal, antes de chegar. Vou convidar todo mundo e vou repor de novo. É saindo aqui do prédio e ainda passando, pegando a Malé e o que mais? Pegando a Malé e pegar a Costa e Silva e um pouquinho mais, cair na praia, ok? Beijão pra todo mundo e tamo junto. Vamos lá, todo mundo com o tio Oscar. Espere que goste, entendeu? E vamos todo mundo de carro. A gasolina tá caro, mas vamos caminhar. Vamos... Meu húmer é barato, mas todo mundo com o tio Oscar de... Vamos lá, todo mundo com o tio Oscar aqui de carro, passeando. Pois é, vou repor um video, galera, que eu gostava muito. Esse video saindo aqui do prédio, pá, pegando um pouco a Malé. Vamos lá. Todo mundo com o tio Oscar, moçada. Pois é, espero que goste, moçada. Vai ser um videozinho, reposição, que eu removi do canal. Pessoal, mocinha já tá abrindo já. Vamos lá, todo mundo. Obrigado, moça bonita. Até aqui a pouco. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá, todo mundo. Vamos pegar a Malé, galera. Espera, é um videozinho. Ó, vocês tão passeando comigo aqui, conhecendo um pouco mais a minha região. Porque vocês já conhecem um pouco, ok? Ó, vamos lá. Pois é, galera. Tem um videozinho bem gostoso, que eu fui obrigado a remover. Não sei o que aconteceu, que deu direitos autorais. Não sei se foi música. Coloquei e... Ó, já vou cair na Malé, ok? Vamos lá, todo mundo. Gente, hoje não tem sol, não. Hoje não tem sol, tá nublado. Malé. Gente, a Malé, muita gente já conhece, eu vou falar, que é a avenida dos bares e restaurante. Vou pegar ela todinha de novo, de carro, vai. Mostrar ela todinha pra vocês. É uma avenida de bares e restaurante. Muito gostosa. Tudo que você procura à noite e durante o dia aqui também. Almoçar, jantar. Boa música. Chops. Gostoso. Tudo que você imagina que tem, galera. Tudo que você imagina que tem. Gente, é um videozinho. Gosto, eu gosto, gente. Olha, é muito gostosa essa região aqui. Aqui, ó. Gente, onde eu moro. É Canto do Forte. Aí um dia você perguntar, olha os caras, como é gostoso. Como é que é morar gostoso? Como é que é morar? Vamos até o final. Olha que gostoso. Como que é morar na praia? Gente, pra mim é tudo de bom. É uma cidadezinha muito aconchegante. Que tem tudo. Tudo que você precisa tem. É uma cidade simples, gostosa. Um povo que mora aqui. Eu parei aqui muito aqui pra resolver o negócio. Vamos pro vídeo, pessoal. Pois é. A prefeitura, no geral, tá fazendo um excelente trabalho. Estão cuidando bem da cidade. Aí você não tem que falar, não. Olha aqui que cidadezinha gostosa, tá vendo? Avenida Gostola. Tudo é repetido de novo pra vocês. Tudo que você procura nesse pedaço aqui. Olha, vou mostrar uma coisa que inaugurou aqui essa semana. Essa é uma passada que inaugurou. McDonald's. Preciso vir aqui tomar um shake, alguma coisa aqui. Hamburgo, meu hamburgo, alguma coisa. Aqui ali na frente. Gente, tem cada pizzaria muito boa aqui. Pizzaria, churrascaria. Vamos lá, todo mundo pro vídeo, galera. Olha aqui no gásinho gostoso, tá vendo? Vamos lá, todo mundo. Olha, tô chegando aqui ao fim da malé. Aí vou pegar, fazer um contorno por baixo, pra pegar a costeção, a rua do comércio. E vou finalizar esse vídeo na praia, ok? Gente, é uma cidade boa de andar de carro. Nunca você não tem trânsito. Ó, tô pegando aqui, ó. Se der, já desce direto. Se der, já desce direto. Vai dar, não, que bom. Vamos ali. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá. Pegando a Costa e Silva. Aqui, gente, aqui é a rua, a Costa e Silva é a rua do comércio. Tudo que você procura, padarias, farmácia, bancos, é... Como eu posso te falar? Academias, tudo que você procura tem aqui nessa, na Costa e Silva. Vocês vão ver, eu vou fazer toda ela e vou cair na praia, ok? Vamos lá, todo mundo aqui. Vamos lá com o tio Oscar, espero que goste, poçada, do videozinho, ó. Olha aqui a avenida aqui, gostosa. Vamos lá. Muito gostosa mesmo, viu, gente, essa cidade, pra se morar. Pois é. Não me canso de falar. No dia que você estiver passando aqui pela minha região, pela Baixada, vem conhecer Praia Grande. Não vai se arrepender, não. E tiver afim de morar, gente, vem morar sem medo. Eita, lugarzinho gostoso mesmo. Muito gostoso. Farol, fechou. Vamos lá. Vamos lá. Pois é. Você encontra de tudo nessa, principalmente nesse pedaço aqui. O shopping. Pois é, galerinha. Vocês estão dando aquela voltinha básica aqui pelo... Vamos lá. Se conhecendo um pouquinho mais a minha cidade, ok? Opa. Tem hora que balança. Essa rua aqui não é de asfalto, não. É de... Aquele tijolinho encaixado. Tem hora que fazer uma andulação e joga um pouco. Ó, estamos chegando aqui já no final da... Da rua do comércio. Costa e Silva. Ó, bem no final aqui, ó. Tem um... Um shopping. Está começando o P&G. Praia Grande. Começando a engatinhar agora. É, aqui. Estamos chegando na praia, galera. Não tem quase ninguém hoje na praia. Eu tenho, não sei. Ó, eu vou voltar daqui, ok? Pra casa. Se não quiser, eu vou pra casa mesmo. Ó. Tô vendo o contorno aqui, ó. Ó. Que gostoso. Ó, que lindo. Gente, é um videozinho assim, ó. Pra acalmar, pra gente relaxar um pouco. Faz de conta que vocês estão aqui pela praia, passeando. Pô, tudo de bom, galera. Praia, não é por nada, não. É gostoso mesmo. Dá um ar de liberdade, um ar de... Pô. Galerinha, eu morava, era na Brenha, do sertão do Pernambuco. Eu frequentava, de vez em quando, praia em Recife. Ia. Mas aqui, não. Eu aprendi a amar essa praia aqui. Praia Grande. Eu adoro o Nordeste. Mas, pô, eu moro aqui. Vivo aqui nessa cidade. Gosto muito, galera. Ó. Olha mesmo. É confortante. Ó. Moçada, espero que goste. Eu vou finalizar por aqui esse vídeo, moçada. Ó. É pra repor um video que eu removi do canal. Mas é um video com muito amor mesmo. É um video que eu gostava muito. Ah, não. Eu tenho que fazer outro video por repor. Saindo do meu prédio. Sempre eu vou sair. Sempre eu vou estar... Mostrando um pouco aqui da minha região. E tô feliz pra caramba. Aquele beijão pra todo mundo mesmo, galerinha. Amor. Com muito amor esse vídeo. Esse vídeo, galera. Beijão e fui, moçada bonita. Tchau. Não vou falar mais nada. Até o final desse vídeo, ok? Se deleite com isso aqui, galera. Tchau. 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 Tchau.